Pessoal, já tá tudo certo, a gente já fez doana, já fez a nossa entrada aqui, agora a última saída é com os polícias aqui, os polícias vão dar uma olhada na documentação e vamos entrar no Peru. Já tá aqui o Luiz, já deve ter feito os procedimentos e agora é a nossa vez. E aí, boa tarde, boa tarde, isso, é mesmo? Oh, coisa boa, hein? Por isso que eu não consigo subir, não. É? Vou ter que amarrar na conta. É isso aí, pessoal, vamos encarar a neve. Gente, isso não tava nos meus planos não, hein? Pessoal, agora vamos ver se passa ali, né? Mais uma saída. Buenas tardes. Permito o veículo. Camina, já? Isso. Já. A gente vai até Cusco. Cusco. Obrigada, obrigada. Bom trabalho. Aqui é o posto de controle, né, Cris? E a paninha ali. É, tá escrito ali, ó. Tá tudo certo. A gente foi muito bem recebido aqui, né, Cris? Sim, o pessoal é muito simpático, educado, né? Foi muito tranquilo. E olha só. Olha como é que tem caminhão parado. Madeira. Olha quantas madeiras. E a gente acha que a madeira tá tirando só no Brasil, né? Pois é, né? Só aqui uns cinco caminhões. Pessoal, é muita novidade pra gente. E a gente comprou um cartão da Claro. E aqui tá falando que a Claro que é a maior cobertura. Será que é isso? Não sei. Traduz aí pra gente, pessoal. Dois perdidos. Ah, a gasolina. A gasolina aqui tá 15,50. O galão. O galão é o litro, né? É, o galão. O galão é mais ou menos aí 3 litros e 800 ml. Nós fizemos a conta da média aí de 5, 5 soles. Não, 4 soles de alguma coisa, né, Cris? E aí que vai dar uns 5 reais e pouco litro. 5,60, se eu não me engano, que a gente fez a conta. E a gasolina aqui, a autodonagem dela é alta, então ela rende mais. Pessoal, a gente tá saindo aqui de Anhamp a Paris e tá 32 graus. Tá bem calor hoje, desde quando a gente saiu lá de Brasileia, só mais ou menos manteve a temperatura, né? E agora eu tô falando ali que nós vamos sentir muito frio daqui a pouco, né? É, até amanhã, né? Hoje a gente vai chegar em Porto Bono Maldonado, é a mesma temperatura, o mesmo clima daqui da região, é a Amazônia ainda, né? A Floresta Amazônica. E vamos que vamos, né? O Luiz tava comentando que hoje a gente não vai sentir muita diferença pelo que a gente vai andar, que é muito parecido ainda com o Brasil, né? É, que não há de plantar. Não trapassar, né? Não trapassar. A gente vai imaginando, né, Fález? É, vamos aprendendo, vamos aprendendo. A nossa primeira ponte aqui, né? Onde? Longe de tudo? 60 metros. Deve ser o rio. Não sabemos que é rio. Não tem o nome do rio, né? Não sabemos que é rio. Gente, vocês vão morrer de rio agora com o... O espanhol do Salles? É, o espanhol do Salles. Mas ele vai inventar palavras que vocês não têm noção. Como é que você fala pra chamar o garçom Salles? Bem, acá. Messeiro? É, o meseiro. Mas devagarinho a gente tem que aprender algumas palavras, né? Então é isso aí, pessoal. Qualquer novidade, a gente mostra pra vocês. Aqui, ó, é muito igual o Brasil, né? Nossos primeiros quilômetros no Peru. Pessoal, estamos passando aí nas pequenas vilas. Aqui nos primeiros quilômetros aqui dentro do Peru. Do país, né? E olha só, a gente vê a predominância aqui dos telhados. É o telhadozinho. Passando por madeireiras. Algumas olarias. E vamos que vamos. Agora eu não sei nem que cidade que a gente fala que é logo ali. Não, aí você pode falar que o curso foi logo ali. Então tá beleza. Será que a gente vai conhecer a capital do Peru? Não, é muito longe. É Lima. Não será dessa vez. O Luiz, ele já passou aqui outras vezes. E ele tá dizendo pra gente que as atrações aqui do Peru são infinitas. que ele tem vontade de vir mais vezes pra conhecer mais coisas que ele ainda não conheceu. Então vai ficar com certeza coisas que a gente também vai querer voltar pra conhecer, né? Isso aí. Pessoal, aqui o número da rodovia, ele mudou, né? Nós estamos em outro país. Mas continuamos na estrada do Pacífico. Pra gente seguir aqui, vamos sair lá no oceano Pacífico. E aí Bom, sim. Camina. Rico, rico, rico. E como dizem a coroa que siga aí. Cusa, mi salsa buena, abre a ventana. Cusa. Agora estamos gozando até a mañana. Cusa. Pessoal, a gente andou aí uns 30 quilômetros. E a única diferença que a gente viu agora do Brasil com o Peru, é a estrada. A vegetação continua mesmo. E é uma região que vai ser pouca pintada, né? A gente quase não viu. É, até agora, pouca gente vê-la. Algumas residências isoladas. A gente vê aqui, a gente vê a criação de gado, plantação também só de... daquela madeira teca que eu faço ali agora. Mas, é do jeito que vocês estão vendo. Aqui na frente, parece que a gente está trabalhando na manutenção da estrada. A gente vê que a estrada está bem tranquila, não parece que estamos encontrando com o carro, né? Não, não estou encontrando quase ninguém. Bora lá! Que bom que vamos! Fui só de boa! Na sua chumetinha! Na sua chumetinha! E aí E aí E aí E aí E aí Mais uma vila de madeireira, mesmo estilo da última que a gente viu. E aí próximo tem umas casinhas, mas muito pouco. E uma curiosidade que a gente tem visto direto é esses SOS aí, ó. Esse é o número 36, a gente começou a ver desde o número 40. Estão diminuindo, até o final da estrada, dessa estrada do Pacífico. E muito bom o carro, agora vai passando pela gente. Uma van da Coyota. Muito legal, pessoal. O carrinho desse aí dá uma casa e tanto, né? A Tizio. E aqui, proibido jogar lixo. O que que tá escrito? Acho que é basura, acho que é lixo. E o outro nome eu não consegui ver. E vamos que dá mais uma informação aqui. Acho que é em Túlio. Ó. São Lourenço e... Conalilo. Conalilo. A gente tinha que entrar aqui, né? É. Mais informação aqui na frente. O caminhão parado ali, carregado por queimbarro. Cuidado com o meio ambiente, conserve os bosques, as florestas. Estamos entendendo mais ou menos, né, Cris? É, dá pra gente ir adivinhando, né? Estavam passando fome aí, não, né? Acho que não. Ó, começou a dar movimento, ó. E aqui também, tropezão, né? Entra a nossa esquerda. Estradas de terra, pessoal. É, e aqui a gente tá também na divisão agora da... Da Bolívia e do Peru, né? O nosso lado esquerdo continua a Bolívia. E vamos que vamos. E olha o tuque-tuque. Uma caminhão de tona. E aí, o primeiro chuchu? Não, é... Como é que chama o cachorro? O elemento X aqui? Ah, sim. Esqueceu, Cris? Pessoal, a gente passou aqui. Tipo, tem um boneário, né? Pra mostrar direito. Já tem um movimento aqui, ó. Aqui na frente, com as caixas d'água. Aqui é... Bacaúria? Bacaúria? Bacaúara. 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 Mas não, é um caminhão de madeira, né? A madeira, só que aqui já tá cerradinha. É. Cerrada e... Muita madeira. Aqui é uma sede aí da Florestal, ó. Mais caminhão de madeira. E olha aqui esse caixa d'água, que legal. E aqui, Iberia. Centro urbano, a 100 metros, pra entrar. Mais tuc-tuc. E tá escrito ali, caixa d'água. Lê, Cris? Vou sim. Caixa d'água? Não. É a primeira vila, maiorzinha. É uma cidade, né? E a gasolina aqui, está R$15,60. Vamos, o nosso primeiro abastecimento no Peru. Lembrando que não é um litro. É um galão, com dois litros e... Dois litros e 800 ml. Pessoal, a gente vai fazer o primeiro abastecimento aqui, ó. E aqui tem uma tabela, com equivalência energética de combustível, umas conversões, né? E a gente vai fazer o nosso primeiro abastecimento. O Salles já tá ali, ó. Tem, tem. Vou deixar. Não vai abastecer, não? Não vou abastecer agora, que eu vou esperar a gasolina de 90. Nós temos gasolina ainda. Ah, tá. 90 quilômetros. 90 quilômetros tem a gasolina de 90. Explica aí pro pessoal, então. Que é o seguinte, pessoal. Aqui tem a gasolina de 85, de 90, de 90 pra 5. Isso significa o quê? Octanagem. E aí, quanto mais alto o número, mais... Mais o número octano. É, e aí vai ser melhor a gasolina. Mais pura, né? Mais pura. E é isso aí, ó. Aqui tá o galão, tá. 15 e 60. E essa tabelinha aí, você entende ela? Não, não. Não entendo, não entendo. Pessoal, saindo aqui desse posto... Não é posto, não. É o quê? É estacionamento de serviço. Como? Fala a mensagem pro pessoal. Estacionamento de serviço? É, é. Gente, nós vamos rir muito com isso espanhol, hein? Vamos lançar uma nova cartilha de espanhol. E o Luiz já partiu. O Luiz não dá mole, não. Enquanto a gente manobra, ele já... Acelera. E a gente tá com 60 quilômetros que saímos lá da divisa com o Brasil. E agora que estão passando na primeira... Cidade, né? Cidade. É... Passamos por vilas, né? E daqui 90 quilômetros, a gente vai parar pra abastecer. Marca, então. 60 com 90, 150 quilômetros. É... Vou colocar uma gasolina melhor. Maior octanagem. Ó, mais um... 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 Um estacionamento de serviço. Vamos colocar um puro malte, né? Vai ser um puro malte. Então, bora lá, né, pessoal? Olha só que caminhão diferente. Aqui, no cardápio, o primeiro que tem é poio. É o franguito. Poio é tradução franguito. E o peixe, como é que é? Você gravou lá? Não, o peixe é... Ah, eu não lembro mais. É muita informação. É. E nós vamos voltar a Tinino daqui a um mês. Nós vamos aprender muita coisa nesse tempo, hein? E vocês também, né? Não, mas não aprende com nós, não, pessoal. Vocês vão aprender tudo errado. Aí ficamos sabendo que tem quebra-mola sobrando, pessoal. Eu acho que eu fiz coisa errada. O Luiz me mostrou um negócio ali. Acho que é o Avon, que está lá na frente. Ah, tá. Bora lá, pessoal. Aqui tem cobertura da... Claro. É isso? Deve ser. E estão passando pela zona militar, nesse lado aqui, ó. Estava escrito ali. Aqui tem outra placa. É, vamos ver se também é a mesma coisa. É. E a mesma coisa no português. Senta igualzinho. E são... Deixa eu ver as horas. 15 horas e 55 minutos, horário do Acre. Então, aqui é 14,55. Ponte Maria Cristina. 60 metros. Não, 30 metros. É puente. É, Cris. Vamos aprender a falar. E aí a galera trabalhando aí na limpeza da estrada. da carriê... Carriêra. Carriêra. Mais uma madeireira. E vamos que vamos. Pessoal, aqui na frente... Tem uma balança. Um local de pesagem. Mas eu acredito que é só... Caminhão com carga, né? Bem iluminado. Teage. Teage. Será que é pra todos nós? Não sabemos, né? Vamos saber agora. Pô, é bom que a gente vai saber com quantos quilos que a Joaquina está, né? Ah, não. É pedágio? Ah, é pedágio. Mas pagou que é pesagem também. Dá dinheiro aí, Cris. São... Oito ligeiros. Quê? Tá, tá com você? No seu bolso? Não, tá aí. O outro dinheiro, meu irmão. Vamos voltar pra ver. Tá ligado? Tá ligado? Moto não paga. Vem ali. Olá. Obrigado. Obrigado. Pagamos aqui, Cris? Olha só. Foram... Oito... 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 Oito e sólis. Oito? Pagamos mesmo de caminhão, hein? Achava que era seis. Tô achando que eu perdi. Aqui que é a balança. Ah, tem balança... E o pedágio. E o pedágio. Então aqui, oito... Vai dar mais ou menos... Quase dez reais o pedágio. Quanto tempo que não pagava a pedágio, né, Cris? É, nem lembro a última vez quanto foi. E moto não paga. Pessoal, a gente tá passando por mais uma vila e encontramos uma ducata, olha só. Aqui a Polícia Nacional de Peru. Aqui é San Lorenzo, ó. San Lorenzo deve ser o estado, né? É... Ô, Cris, você ouviu o galo cantando ali? Eu ouvi. Aquele galo é brasileiro? É. Porque ele cantou igualzinho lá no Brasil. Verdade. Ainda não canta em espanhol, não. E ramo que vamos, né? Pessoal, agora a gente vai passar por uma ponte aqui. Que é diferente. Ela não é retinha, é baulada aqui. Tipo algumas que a gente conheceu no Brasil já, né? Só não sabemos o nome do Rio, não deu tempo de ler. Acho que nem tinha o nome do Rio. Tinha? Não sei, Sari, não consegui, velho. Então, boa tarde, Lita, né? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Daniel. Documento de seu veículo, permitamente, e se tracione a ambas pessoas. Você tem um celular de identidade? É a casa rodante. Su celular de identidade, você? Su documento de identidade? Ah, tá, documento. Pega aí pra mim, Cris. O que estão levando? É a casa rodante. Ah, é a casa rodante, não? Isso. Vocês devem utilizar a mascaria. A lei no Perú também é vigente o uso de mascaria. Ah, ok, ok. Dizem a mascaria. Ok. Mas, você está lá com a carceria. Mascaria tem? Ah, máscara, máscara. Tem, tem, tem. Ponga, ponga que é a mascaria. Acá a lei está vigente todavía. Tá ok, ok, ok. Não, tá aqui. Não, tá aqui. Não, tá aqui. A lei é de identidade, por favor. Sim. Tá aqui, Cris. É na... Isso aqui, ó. Tá, bem. É muito documento? É, exato. A senhora, por favor, seu documento é de identidade. O dela tem o passaporte. 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 Não, não, não. Esse aqui, ó. Tá aí, né? Ok. De que parte a gente é? É, do Brasil? Rio de Janeiro. É, do Brasil? Rio de Janeiro. Obrigado. Você vai organizar pra mim, Cris? Você filmou? Filmei, mas não sei o que que pegou. Não, que eu deixei ela aqui. Pessoal. Fomos abordado aqui. Pediu todos os nossos documentos. Falou que a lei vigente aqui tem que usar a máscara. Usamos a máscara pra conversar com o policial. E tá tudo ok. Não sabemos nada de... Pediu documento do carro, pediu... Sua documento, seu documento e meu, né? É, identidade ou o passaporte, né? É o mesmo documento que a gente deu entrada lá, né? É, e tudo beleza. E estamos numa vila. Vamos ver se tem o nome aqui na frente. Eu pensei que ele tava falando da luz, do farol ligado. Ele tava falando da máscara. Mascaria, mascaria. E o elemento X querendo já arrumar um problema aqui no Peru. Pessoal, aqui a base da economia eu acho que é a madeireira. É, até agora o que a gente viu, nem foi isso. Passamos também numa lavoura de arroz e uma lavoura de mamão. Algumas de banana também. É, muito pouco. Mas o forte é a madeira, é pra todo lado. Muitos caminhões, né? E aqui uma vila já bem grande. Esse caminhão aqui na frente a gente viu ele quando a gente tava fazendo a doana carregado com aquele material ali na frente com sacos amarelo. Eu não sei o que que é. É, não dá pra saber não. Carvão não, não sei. Pera, isso é carvão? Parece sim. Tá parecendo que é carvão. E bora lá, né? Ali é o Urubu do Verpeso, fazendo um tour pelo Peru. E é isso aí, pessoal. Movimento Missionário Mundial. Igreja de... E a Joaquina tá gritando, pessoal. Esse barulhinho, ela começou desde quando a gente foi lá naquela região do Cruzeiro do Sul, no Acre. É. E a gente não teve tempo ainda de parar pra ver o que que é. Mas, enquanto isso, vão conhecer o Peru, né? Um barulhinho assim mesmo, né? É, um barulhinho faz parte da aventura. E é isso aí. A primeira vila que a gente passa. Aqui na frente já tem uma outra ponte. Puente. Puente. Todas as pontes que a gente passa até agora, elas têm esse guarde-reiro aqui. De ferro, né? De laranja, pitado de laranja. É, a rodovia tá muito bem construída. E aqui uma casa sendo construída aí. Parece um restaurante. Pessoal, a gente tá tentando mostrar pra vocês os últimos... Mais de sol na nossa primeira... Nosso primeiro dia. Aqui no Peru. Já andamos... Deixa eu ver aqui. 130 quilômetros desde lá da... Da fronteira. Aqui a gente tá passando uma área de floresta amazônica. Umas castanheiras bem altas aí. Uma região muito bonita. E... A gente achou que ia chegar de dia em Maldonado. Mas... Pelo jeito vão chegar à noite. Falta ainda uns 70 quilômetros. Mas a estrada tá... Perfeita. Bem sinalizada. Bora lá. E com quanto isso a... Jumentinha tá ali, ó. Firme. Comfortando muito bem, né? É. E ele agora deu uma pisada no acelerador. Eu acho que ele viu que vai anoitecer. Nós estamos na média aí de mais ou menos 90 quilômetros por hora. E aqui a pista fala que a velocidade máxima é quanto? 60. 60. Já estamos infringindo a lei no Peru. 60 quilômetros por hora. 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 Pessoal, estamos chegando numa zona urbana, uma ponte, aqui na ponte é proibido o que Cris? Colocar fogo! Não pode apagar o fogo dentro da água. Aqui é uma vila. Os comerços já estão fechados, não é Maria? E vamos que vamos, né? Uma praça. E o sol acabou de se pôr. Agora, dentro de poucos minutos... Uma noite cheia, né? Isso. Aqui tem uma cruzinha, deve ser ponte de socorro, alguma coisa parecida. E aí a Líder Gás. Olha só. O bujão de gás é totalmente diferente. Se nosso gás acabar aqui, temos que comprar um bujão desse aí e adaptar nosso fogão. Ah, mas não vai acabar não, porque a gente trocou ele agora? É. Isso aqui a gente vai ficar mais de 30 dias. É, mais de 30 dias não tem como, né? Primeiro que nós não temos dinheiro pra ficar. E segundo, nós fizemos o... É, a gente não ia vir pra cá e a gente tá aqui. É. Então, tudo é possível, né? Essa Cris tá ficando brava, gente. Ah, é aqui que falaram que tinha a gasolina com optonagem 90. 90. Aqui tem 93. 95. Ela tá 23 reais. 23 reais não. 24 soles o galão. Você não ia baixar aqui? Não, mas tem gasolina aqui. Vamos que vamos. Então, por enquanto, a gasolina que a gente tá usando é do Brasil? Isso. Gasolina de 8 reais. E olha o cemitério. É, o cemitério é todo coberto. É. Mas pelo que o mato tá alto, né? Não deu pra mostrar direito. Partiu, né, Cris? Partiu. Pessoal, a gente tá passando numa vila chamada Alegria. Alegria mesmo. Tipo a Cris, toda feliz. E... Tá quase anoitecendo o elemento X do tamanho grande aqui. É bem grandinho, a gente já tá há um tempinho. E olha como é que tá bonito esse crepúsculo. Amarelão bonito, olha. É. Tanto vazio. E... Andamos 170 quilômetros. Vejo lá da... Da divisa. Ainda falta ainda uns 60 quilômetros pra gente chegar no destino que a gente marcou. Mas aqui daria pra gente ficar se o Luiz achasse uma pousadinha. Porque ele fica em pousada, né? É, mas eu acho que o objetivo dele hoje é chegar em... Foi esse Maldo Nato. É, eu acho que ele já conhece, né? Sim. E ele faz todo o roteiro também, né? É, ele é totalmente diferente de Salles e Cris. Salles e Cris é que nem galinha. Anoitece... Tá com a casa, junto dorme. Dorme. E ele não, ele segue um roteiro. Tem a quilometragem que ele anda por dia. Porque ele tem que cumprir aí os 30 dias de férias. E voltar pra casa, né? E vamos com ele, vamos juntos. Uma loja aqui bem feliz, hein? Caramba. Ah, é porque é alegria, né? É. Tem tudo a ver, né? É. E aí, parece que... Como você falou, uma vila grande, né? É, talvez seja até um tipo de município, né? É. E aqui tem Biogai. Aqui também, pessoal, é... Tipo... Algumas cidades do Brasil, né? Não é... Não é... Como é que fala? Não é cobrado o capacete. O capacete, né? Nas motos. E assim, ele aproveita a viagem, né? É. Geralmente nas motos com três pessoas. São as curiosidades pelo mundo afora. E a primeira vez que a Joaquina tá adentrando, assim, pra dentro de um país, que não seja Brasil, né? Muitos quilômetros, né? Porque a gente entrou até um pouquinho... Na Bolívia, lembra? Lá em Curubá. Lá em Curubá. Mas não foi tanto assim, não. A gente já teria voltado, se fosse lá. É. É... Na Goiânia é inglesa. Na verdade é só Goiânia, né? E na Goiânia francesa só a gente foi. Então a Joaquina aí, ó... Em solos internacionais. Ah, menina, hein? Quem diria, hein? Essa Joaquina não é mole, não. São lá da Transamazônica pra desbravar o mundo. É... Partiu? Vamos ver se tem ali a quilometragem. Tá meio fraca, mas vamos ver, vamos ver, vamos ver o que você acha. Não vai dar pra ver. Cinquenta... Cinquenta e oito quilômetros. Entendeu? Não. Cinquenta e oito quilômetros. Puerto Montanado. Só partiu. Partiu. Vamos ver se dá pra vocês verem esse pôr do sol ali, ó. Pôr do sol não, né? Que o sol já se põe. Do céu. Pessoal, é a segunda vez hoje que a gente é parado pela policia. É... Dessa vez... Você chegou a filmar, Cris? Agora ou não? Só... Talvez um pouco a conversa, que eu não quis apontar a câmera pra ninguém, né? Mas eu não sei se vai dar pra você aproveitar alguma coisa. Isso ficou muito baixo, que tava longe. Mas eles não pediram documento dessa vez, eles pediram pra abrir o carro. E aí mesmo que a gente falou que era uma casa rodante, eles fizeram ver. Aí viu que tinha frutas, perguntou aonde tinha comprado. E aí depois começou a conversar, falou que também tem um sonho de fazer isso, né? Aí viramos... Aí viu que tinha um canal no YouTube? Sim. Tem plaquita de 100 mil inscritos. É, viu a placa e foi muito legal. Aí tiraram foto. Pegaram até o WhatsApp pra se comunicar. Pegaram o WhatsApp. Pra... Comunicar. Comunicar. Aqui é plantão? Aqui? É, plantão. Cidade. E o engraçado é que eu fui falar os números, pessoal, do telefone. E a gente no Brasil costuma falar meia, né? É. E aí eu não esqueci, continuei falando meia. Ele não entendi de jeito nenhum. Ainda bem que o intérprete Luiz tava junto. É, não pode falar meia porque ele não tá acostumado. É. Vocês... Pode falar que é em português, mas falar um... É um... É um... É um... É isso aí. E na primeira vez que eles pararam, que a policia parou, foi muito engraçado que ele pediu um documento, aí Salles deu e depois ele ficou falando assim, mascaria, mascaria. É, pra usar máscara. E o Salles tava achando que ele tava mandando acender o farol, parece, né? É, eu não entendi. Aí no... Assim, ele falou umas 4 ou 5 vezes pra poder entender o que que é. Aí eu, mascaria, sim, mascaria. E faltam 40 quilômetros pra gente chegar em Porto Maldonado. Pessoal, a gente tá chegando aqui no segundo pedágio do dia. No primeiro a gente pagou 8 Soles. E agora a gente vai falar que é casa rodante, porque... A gente ouviu falar que é 6 reais. É 6 Soles. E aí, Luiz? Luiz? Eu tenho uma possibilidade aqui, mas... De dormir aí? Não tá. Dormi aqui no pedágio. Entendi. Você que sabe? Tá cansado? Não, não é uma possibilidade, mas... Eu tenho um ponto. Você que sabe? Eu tenho alguém a dormir aonde? Na rede. Vamos tentar agora baratear o preço do pedágio. Ali tá falando que... Pesados, 8... Soles. Soles. Ligeiros, 8 Soles também. Eu acho que é tudo 8 Soles, hein? Tem uma tabelinha, parece, na portaria ali. Tem uma tabelinha, parece, na portaria ali. Tem uma tabelinha, parece, na portaria ali. Não sei se policial. Tá pretendendo dormir aqui, talvez, né? A tarifa aí, certo? Carta rodante. Cadê? Cadê? Tá. Ok! Pessoal, cobraram 8 soles. Foi 8 soles? Foi. Então não tem nada de... É, não entendi nada, porque... Mas tem alguma coisa ali na tabelinha que é 6 mesmo, mas não deu pra ler. A gente vai se informar melhor sobre isso. E eu acho que a dormida hoje vai ser por aqui. Você até falou que pode, mas o complica é pra mim, né? Pra você. É. Não, vamos... Vamos chegar, tá pertinho já. É. Mas você... Eu só tô falando isso porque aqui já tá no jeito, né? Você que sabe. Lá a gente tem que chegar e... Entendi. Conseguir o lugar. Entendi. Mas... Aqui não pode. É, no outro... Aí acaba, né? Aí tem que passar... Ah, vamos embora. Bora. É, graças. Vamos seguir, pessoal. Já tá faltando apenas 30 quilômetros. É, um pouco mais. Bem-vindo! A Porto Maldonado. É assim que fala, Cris? Bem-vindos. 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 Eu acho que é bem-vindo. É, vamos falar na língua portuguesa? Na nossa língua. Bem-vindos a Porto Maldonado. Chegamos, pessoal. E os tuk-tuk estão aí, firme. É muita coisa que tem. É de carga, é de passageiro. E a gente viu muito assim, nesse estilo aqui, né? É, porque isso aí trabalha nas fazendas. Traz comida para a cidade. E aqui estamos em El Triunfo. Olha só a iluminação na chegada da cidade. Será que são que horas? São 18 horas e 54 minutos. No horário do Acre. Aqui eu acho que é uma hora a mais. Que hora você falou? 18h55. O meu celular também tá mochilando nessa hora. Então tá certo. Então o carro tá com a hora certa sozinho. E aqui, pelo visto, é só a Claro, pessoal? Pelo menos ela aqui. Ele já acostumou no farol, o Luiz, ó. Essa cidade aqui é uma cidade bem grande, né? Pelo que a gente ouviu falar. Tem mais de 100 mil habitantes. Será que está 100 mil mesmo, Cris? Vamos pesquisar, né? É. E olha o movimento nessa pista aqui. A gasolina aqui não tem a 90 não. Só tem a 84. Aonde você veio? Olha lá. A gasolina, 84. 14,27. O galão. Tá mais barato? E aqui o movimento tá pesado, hein? A policia trabalhando de novo. Não mandou pra você parar não, não? Não, mas eu tô com o menino lá. Pessoal, a gente veio comentando sobre isso. A gente rodou o Brasil... Baixa de tempo. Quase cinco anos. E a gente foi parado poucas vezes. Hoje aqui já é a terceira abordagem da polícia. Apesar de que agora eles não pararam a gente. Pararam só o Luiz. Mas eu parei e tamo junto. Mas eu acho que eles vão vir aqui. Pessoal, tudo certo? A terceira... A terceira vez que a gente tá... É abordado pela policia. Dessa vez pediram um documento. É. E pediram pra olhar o carro. Mas foi super tranquilo também. Tava tudo certinho. Liberaram a gente na hora. E outra coisa. Não é que tá parando a gente porque a gente é... Não, não. Tô parando todo mundo praticamente. Pode, para todo mundo. Mas a gente tava comentando... Assim, a gente rodou o Brasil tanto tempo. E a gente foi parado muito poucas vezes. Eu não sei. Quase nenhuma vez. Não foi três vezes, foi? Tá. E só hoje aqui a gente já foi parado três vezes. Abordado. A gente viu ali uma placa informativa. Mas não conseguimos ler. Aqui é tipo um parque, né? É. Aqui embaixo é uma praça. E acho que é um parque também, ó. É o Triunfo. Nossa, olha que bonitinho ali embaixo. E aqui é um viaduto, né? É um viaduto, porque... Foi a ponte. É ponte? É uma ponte. Ponte... Acabou que eu não consegui ler. Monta lá. É um viaduto. Olha só aqui em ponte. Muito grande, né? Não. Acho que não foi dela. Tô de tempo. Ela foi toda estalhada. Tem que ser bonito passar aqui de dia, né? Ó, deve ser. A temperatura já caiu um pouco. Mas ainda tá calor, né? Tá calor. Diz que esteja aí uns 25 graus, é isso? Vou ver aqui. É isso aí. Você entende, Gris? Não, não. Preciso nem de... Fique hermoso, né? Estão nos acompanhando, Luiz. Luiz falou que já ficou em um hotel aqui. Duas vezes? É. E acho que ele vai ficar a terceira hoje. Passando aqui pela polícia também. A gente tá aparecendo... É polícia? É escrito ou é exército? Eu estou escrito polícia. É uma parada igual de exército. Pessoal, e a gente parou aqui um pouquinho por conta do sinal. E ali tem, ó. Um centro médico. Tá escrito embaixo assim. Companhia de Otorrinolaringologia. Pregunte aqui. Fechamos a rodovia. Principal, né? E agora entramos na cidade. Primeira cidade grande. Do Peru. Do Peru. A gente vai dar uma parada aí. Algum lugar. Vamos ver o que a gente faz. E eu estou nessa praça aí mesmo. Olha aqui. Olha que legal. É enorme a praça. Bonita. E os comércios são abertos. É. Tem um laboratório de tirar foto. Tem um relógio. É grande tal militar. ferrando. Entender. Parei. Vou passar. Tô achando que eu estou até na... Na lutada. Vai Business? Na Índia? Na Índia. E aqui eu não sei. Se para, se vai. No meio que é. Tem que ir acompanhar o danno. se tu para para o pedestre, se tu não para bonito o treinão, certo? é já perdemos o Luiz? acho que ele está ali na frente está ali na frente daquele tuk-tuk é muito comércio né? é e a cidade limpinha está observando? aham eles hoje parece que podaram as árvores e aqui vamos acompanhando o momento chegamos então pessoal é a gente foi ali o hotel que o Luiz ficava não existe mais e aí o que acontece ele arrumou um lugar aqui vamos ter que parar aqui na principal né? será que a gente consegue estacionar aqui Cris? pessoal a gente vai ficar por aqui hoje ó o Luiz vai ficar nessa hospedagem aqui ali está o Salles olhando a jumentinha enquanto ele foi lá ver o quarto e olha só pessoal como é que está isso vou deixar a câmera ligada um pouquinho para vocês para vocês ver como é que é o movimento aqui não para não é o tempo todo as lojas estão todas abertas os tuk-tukzinhos parece que funciona como táxi oi o Luiz quer falar aqui fala aí Luiz já estou boa? boa tranquilo e agora vai ficar no hotel? estou no hotel e aí como é que é? o preço do hotel? é um hotel simples mas com um banheiro no quarto aqui no centro de Puerto Maldonado 35 Salles preço bem razoável mas ali tinha um de 15 aquilo ali é o que? pode ser não sei cama simples não deve ter banheiro é não sei cama simples esse quarto que eu vou ficar lá que ele passou lá tem duas camas cama de casal não sei porque aquele tudo lá aproveita Luiz aproveita até amanhã tem mais pessoal a gente está aqui de boa falei assim estou aqui em Maldonado ninguém vai conhecer nós pelo mundo estou aqui respondendo os comentários e aí o cara chega aqui e me chama pelo nome e aí Salles como é que está? esse rapaz aqui a gente encontrou com ele tem uns 3 anos lá em Ouro Branco Ouro Preto do Oeste Ouro Preto né? eu sou rei o preto pelo branco né? Rondônia e nós vamos passar lá de novo na volta é um mês mais ou menos e aí a pergunta difícil irmão vamos passar vamos conhecer agora o estado e aí agora você está aqui com quem? com os amigos? família? esposa e irmãos aqui porque é assim é da família é da família está indo para Iquique essa aqui é a esposa? é Rosângela eu tenho visto lá as postagens Rosângela Romilda Mauro isso aí e nós estamos indo voar de parapente lá no Iquique Iquique é lá no... é lá no... no Chile no Chile aquele negócio lá não tem... não tem... como é que fala? não tem... não... o urubu ele sobe na Termas né? Termas lá tem Termas? lá tem mas é frio no frio tem Termas também? é... lá agora essa época lá está bem esperto o clima está bem razoável lá não está frio não mas a gente usa o vento que bate nas dunas e sobe na Cordilheira e sobe para limitar e as Termas desprende o sol ainda se aquece que é lá no deserto né? consegue ainda subir umas Termas lá ainda faz um treino direitinho que na volta eu vou voar com você num voo duplo lá em... como é que chama lá? Ouro Preto Oeste como é que chama aquela serra lá que nós estuamos lá em cima? Chico Mendes Morro Chico Mendes é o Chico Mendes é lá na torre? isso... ae... isso aí então está marcado hein? com certeza show de bola pessoal e aí e aí e aí e aí